Senhor Elias, o festejo em honra Nossa Senhora das Graças está se aproximando. Como é que está os preparativos para essa grande festa? O festejo vai iniciar, na realidade, amanhã, dia 9, a partir da abertura oficial, 7 horas da manhã, com o ofício divino. E a partir do período da noite, a partir das 19 horas, nós vamos ter todas as noites, nós vamos ter celebrações. E logo após as celebrações, nós vamos ter a parte social, que é ali na frente da igreja, certo? E ele vai se estender até o dia 18, que é domingo, aonde vai acontecer o encerramento, às 18 horas, com a procissão. E logo após a procissão, nós temos a celebração da Santa Missa. Sem falar que eu pulei aqui um pouco antes, no sábado, nós vamos ter o jantar. Esse jantar, todo ano, nós fazemos ele em alusão aos pais. Mas como no início do festejo, os primeiros dias, é muito corrido para nós, para a gente, para a equipe que monta, que faz a coisa acontecer, por isso nós optamos todos os anos para colocar o jantar para o último sábado do festejo. Esse jantar, ele vai acontecer agora, esse ano, que antes era na maçonaria do Engenho. E esse ano, nós já temos o nosso centro comunitário, que vai já abrigar esse jantar, tanto o café da manhã, quanto o café da manhã de abertura, quanto o jantar. Para participar desse jantar em comemoração do Dia dos Pais, é cobrada alguma taxa, algum valor? Olha, esse jantar, na realidade, a gente cobra uma taxa, Por quê? Assim como todas as comunidades, todas as outras comunidades que fazem, por quê? Porque nós temos despesas, nós temos que alugar cadeiras, nós temos que alugar mesas, nós temos que alugar toda a estrutura, é alugada. E nós temos também uma finalidade para esse festejo, que é justamente a construção do centro comunitário. Então, toda a arrecadação dentro do festejo é voltada para a construção do nosso centro comunitário. E esse ano, nós temos aí mais uma questão, que foi o furto dessa mesa de som, que é um aparelho caro também, e que nós precisamos fazer a reposição. Se nós não encontrarmos ela, nós vamos ter que comprar, porque um som não pode funcionar sem uma mesa de som. Então, tudo são despesas e que a gente precisa da parte financeira para que a gente faça essa reposição, para que a gente possa pagar esses débitos e fazer esses investimentos. Aproveite e convide a população que está nos assistindo nesse momento para participar da abertura oficial do festejo, em honra à Nossa Senhora das Graças. O Conselho Comunitário do Bairro do Engenho, juntamente com o Santuário São Benedito, na pessoa do nosso padre Aurielio, nós convidamos a população, em modo geral, você e toda a sua família, para fazer parte dessa festa religiosa, aonde nós vamos... A festividade é voltada para Nossa Senhora das Graças. E nós estamos aí todo dia com a programação da celebração da palavra e teremos a parte social na frente da igreja, que tem a quermesse, que vai ter todo dia um bingo. E temos no final o jantar, como eu falei, e o encerramento no dia 18, o jantar no dia 17 e o encerramento no dia 18 com a procissão e a celebração da Santa Missa.